Olá, pessoas que vos falam, sou eu, Maicon Kister, e sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal favorito de todos vocês que nos assistem, também dos jovens rapazes que estão aqui, Flávio Kotaka, Gustavo Langerie, é o apelido que eu dei pro Gustavo, já tem acho que uns 4 anos que eu chamo ele de Gustavo Langerie. Gustavo Langerie foi o nome de contato que eu tenho nele no WhatsApp até eu perder os celulares, né? Até eu perder o primeiro celular que eu perdi, que eu não lembro quando foi, eu juro por Deus, não lembro quando foi a primeira vez que eu perdi. Mas enfim, eu tô parecendo um cara, um host de podcast da Quebrada. É, num pique meio mandrake de São Paulo que usa Tommy, Lacoste. Só que não tá usando nem Tommy nem Lacoste. Tô usando Lacoste sim, boné da Lacoste, pô. É? É. Olha só. Tô usando boné da Lacoste, rapaziada. Uma coisa que eu descobri dos boné da Lacoste que é igual a todos os outros. Isso, velho. Isso é muito mais caro, que nem eu fui comprar um chinelo, né, da Lacoste. 400 quantos chinelos, velho? Ué, tu mano, um f***, mano. É, mano, mano, shorts, velho. Comprei um short de 400, conto também um short da Lacoste, velho. Mas, sei, mas... Fica cria, né? É. Sabe um sonho que eu tenho, meio aleatório? Eu sempre sonhei, sabe quando tu tá scrollando, sei lá, o Reels e aparece assim... É sempre tipo um motivacional, o cara tá num podcast, o que ele tá falando tá meio que aparecendo em legenda, tudo que ele tá falando, assim. O meu sonho é aparecer num vídeo assim, velho. Falei, mano, eu tenho que ir num podcast só pra mandar umas frases de efeito aí, velho. E encher o meu Instagram disso, tá ligado? E vender curso depois. É que eu vejo os caras falando assim, mano, se você não se dedicar, não tem como você não conseguir. Você tem que ir atrás e tudo mais. O bagulho assim, com 500 mil lá, como se ninguém soubesse daquilo, velho. Precisa alguém avisar que tem que se dedicar pras coisas, senão nada acontece, velho. Se bem que quando eu era mais jovem, eu pensava que as coisas caíam do céu. Como, por exemplo, quando eu comecei com o Lio Lixo, né? Eu pensei comigo mesmo assim, cara, em algum momento... Eu achei que eu tava nos Estados Unidos, né? Ou em algum momento uma gravadora vai me descobrir e eu vou ficar milionário. E ele não era criança já. Não, não era criança, né? Eu era um homem adulto já. Um homem adulto. Eu já tava lá nos meus 19, 20 anos de idade, cara. Mas, enfim, rapaziadinha. É um assunto complicado, cara. Mas vocês podem dizer, um amigo meu teve. Vocês já ouviram falar ou já presenciaram algum problema entre vizinhos, assim, cara? Já, já. Não muito grave, né? Mas mais pro lado engraçado. Pro lado engraçado? Tipo, uma coisa que eu não sei se vocês têm também a sensação. Se eu escuto o vizinho brigando, eu paro tudo que eu tô fazendo pra ver, velho. Não, eu não. Ah, velho. Não? Não, eu não gosto de cuidar da vida dos outros, não. Eu também não, mas eu sou empurrado. Porque a Giovanna é a maior foqueira do marido. Porra, pois é, cara. O meu relacionamento é muito diferente. Eu sou muito fofoqueiro. A Bru é mais suave. Mano, eu passo o dia inteiro mandando pra ela vídeo de famoso. Eu falo, olha isso aqui que o Elon Musk falou. Olha o que o Rob Derdawner Jr. falou nesse podcast. É o dia inteiro. Eu lembro até hoje, mano. Acho que eu tinha uns 12 anos de idade. Meus vizinhos estavam brigando lá dentro da casa deles, né? Eles estavam brigando, quebrando pau, tá ligado? E tava difícil de ouvir, porque eles entraram e trancaram as portas, né? Pra brigar lá dentro. Eu saí de casa e fui, tipo, na mureta, assim. Pra ouvir mais de perto, tá ligado? Aí, de repente, a mulher só abriu a porta, assim, tá ligado? Aí, pra eu disfarçar, tá ligado? Pra eu disfarçar, eu comecei a olhar pro mato dela, assim, tá ligado? Isso aqui é grama, né? Falando assim. Com uns 12 anos de idade, tá ligado? Como se ela fosse... É, é grama. Aqui, aqui no meu P, tu já viu alguma parada assim? Não. De vizinho? Não? Não. Sabe por quê? Porque tu é o vizinho. Eu fico imaginando... Tu é o problema, tu é o vizinho. Eu imagino muito assim... Você sabe... Você viu aquele caso lá que o cara entrou no apartamento do 403... Do... 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 Do meu? Ele tava pelado. Tu acredita que ele tava pelado na casa dele? Tu deve ser... Que absurdo, hein? Ele tá pelado na casa dele. Não, o que eu fui falar no Twitter, né? Sobre esse caso, né? Eu tuitei lá, assim, né? Há mais ou menos dois meses, um cara errou o de AP e abriu a do meu sem querer e me viu pelado na sala. Hoje, nós dividimos o alemão. O que aconteceu mesmo? Uns caras achando ruim, eu falo assim, mano, mas tu não entendeu ainda que quando tu mora em apartamento, tu não pode ficar andando pelado? Não, eu posso sim. Claro que pode, velho. A única coisa que... Tipo assim, eu tô dentro do meu espaço privado. O que que tá incomodando a pessoa? Ela me ver dentro do meu espaço privado. Ela tá olhando pro meu espaço privado. Não é como se eu estivesse dentro da casa dela. É assim. A única coisa que ela tem que fazer é, tipo assim, ela olhou... Putz, tá pelado. O que que ela faz? Olha pra frente, tá ligado? Aí os caras começam com umas lacraçãozinhas. Não, não vou falar lacração. Começa com uma selaçãozinha. Falar selar. Começa com uma selaçãozinha, falando assim... Não, mas imagina que é uma criança olhando pela janela. Aí realmente tu me quebrou no argumento. Mas mesmo assim eu não vou parar de andar pelado por causa disso, tá ligado? Mas eu te pergunto, por que você fica pelado no sofá da tua casa? Porque eu tô em casa, cara. É a única resposta que eu dou, velho. Eu tô em casa, cara. Quero ver quantas pessoas ficam peladas em casa. Eu passei, eu passei, tipo assim, dos meus... Desde quando meu pai morreu, né? E minha mãe casou com o meu primeiro padrasto. Eu passei, tipo, dos 13 anos até, tipo, os 17 trancado no quarto, tá ligado? Eu não podia sair do... Não, só no trancado no quarto. Aí a partir do momento que eu tive o meu próprio espaço, tá ligado? Falei, mano, é a dominância aqui, tá ligado? E, tipo, se tu se sente melhor com o seu próprio habitat, se tu estiver realmente completamente liberto, tá ligado? Eu me sinto basicamente um leão quando eu tô pelado andando pela minha casa. Pelo amor de Deus! Mas é muito bizarra essa parada. O pai tem um histórico de invasão no cílio. Tipo, polícia, fã, pessoas aleatórias. Não, eu me mudei, porque estavam indo muito na minha casa, mesmo assim as pessoas aparecem pra me ver pelado. É o assédio, né, gente? Mas, enfim, vamos ver uma streta de vizinho aqui, rapaziada? Aqui, ó, já que a gente tá falando disso, teve um cara que não foi tão além, mas se liga. O dia que a vizinha tocou o interfone da minha casa pra poder reclamar que eu estava andando de cueca pela sala e que todo mundo estava vendo. Ele tem uma cara de que curte criptomoedas, né? Gente, eu já tenho sorte com essas baixadinhas. Eu já tenho sorte. Como vocês podem ver, daqui do apartamento, dá pra ver a janela dela. E aqui eu coloquei uma cortina pra que aumentasse a minha privacidade. Mas que agora eu vou fazer questão de deixar aberta. É isso aí, igual eu, pô. Nesse mesmo dia eu deixei a janela aberta, passei de cueca pela sala de novo. E vocês acreditam que ela bateu aqui de novo? E eu gravei um vídeo escondido e vou mostrar pra vocês agora. Ô, Tô Zan. Boa tarde. Então, eu vim aqui falar com vocês sobre uma situação que tá incomodando bastante o apartamento da frente. É sobre você tomando de cueca, né, meu querido? Porque você tá tomando de cueca. Mas o apartamento é de quem? Meu querido. Eu moro ali, vocês estão se incomodando. Uma situação totalmente constrangedora e totalmente desrespeitosa. Você não tem nenhum vídeo pra suja, pra poder lavar, não? Porque se você tiver a história de fazer, você tem uma relação de seu telefone, não tá dando meu apartamento. Olha, moça, eu tô aqui, vim falar. Eu vou falar uma educada pra você. Não, eu não posso ser educada. Você tá querendo mandar o que eu posso ou não fazer no meu apartamento? Nossa, eternal. Então, você acha que a gente tem que ficar vendo você no nome de cueca pelo apartamento? Mas você só tinha dentro do meu apartamento pra olhar? Você não tem os outros apartamentos pra olhar, não? Não tem o seu próprio, né? Eu moro no seu apartamento, mas infelizmente, no seu apartamento... Você não deveria estar olhando pra dentro do meu apartamento. Vai dizer que você não vai aqui na janela dar uma olhada na rua, meu querido. Mas o que eu vejo, o que eu tô vendo na rua, é uma responsabilidade minha, porque eu tô olhando. Eu tô procurando o que for lá dentro. Então, isso aí, a responsabilidade é de vocês de não olhar pra dentro do meu apartamento. Sinto muito. E se vocês começarem a encher o saco de mais aqui, eu vou começar a andar pelado dentro de casa. Aí eu quero ver. Eu acho que isso é um desrespeito. Se você tem que mudar a sua postura... Não, eu vou mudar a sua postura, não. Ou você muda a sua postura, é um processo ou questão de desrespeito. Processar pelo quê? Processar pro andar de cueca dentro do próprio apartamento. Desrespeito com o apartamento com as pessoas. Seja menos. Meu querido. Seja menos fofoque, ele vai cuidar da sua vida, tá? Cuide a sua também, né? Ah, dá licença, dá licença. Nossa, mano. Caralho. Que sina fia, velho. O pior é que lá onde eu morava, lá no apartamento lá, eu também, o vizinho na frente, mandava de cueca. Mandava de cueca. Aí, foda-se. Veio a pessoa lá. É, mano. Se tu viu ele pelado, o problema foi teu de ter visto. Não, você vai lá olhar a janela. Eu até entendo nas casas. Mas não faz sentido nenhum ir lá encher o saco da pessoa. É, sim, exatamente. Tipo, se tu olhou, o problema é teu, tá ligado? Sim. Não é da pessoa que tá de cueca, tá ligado? Ah, esse aqui, ó. Outra treta de prédio, ó. A véia tava puta com os caras. Essa frase é engraçada, né? É. A véia tava puta com os caras. Já sei, a questão é boa. Só pela imagem aqui, estática, véio. A véia. Sabe o que que isso aí parece, véio? Quando uns cachorros passam na rua e começam a batir no portão. Aí tu abre o portão e não faz nada. Não faz nada, exato. Parece até que é do mesmo prédio, tá ligado? É, então. É o apartamento do lado. É o apartamento do lado. É vizinho de corredor, mano. Mas eu não sei porquê, cara, eu, nesses momentos assim, quando a gente olha por fora, a gente sempre dá razão. Por exemplo, a gente nunca dá razão pra quem tá reclamando, né? Ah, sim. E às vezes, vai que os caras tão com um som alto, assim, muito alto, num nível que, tipo, só tem uma parede, né? Separando um quarto do outro. Imagina que a véia tá, sei lá, tá tentando rezar um terço. Ou tá vendo o padre Fábio de Mello, uma parada assim. Sim, não dá pra saber. E aí as paredes tá, tipo, batendo, assim, de som alto, tá ligado? Onde eu morava lá tinha a sauna, que às vezes os caras faziam uma festinha na sexta-feira, mano. Que, tipo, não dá pra ver televisão na sala, véi. Que era muito alto, era muito alto, tá ligado? O bagulho que, tipo, o meu vidro fazia... Cara, meu vizinho, ele botava um som alto sete horas da manhã pra acordar todo mundo. Só que eu não ficava puto porque as buscas eram boas, tá ligado? Bom, eu acordo já, eu me embalo. Acordo no grau, véi. Não, eu lembro quando eu era mais jovem, eu tinha síndrome de underground, né? Quando eu era mais jovem. Eu já tô na... Tô na minha idade, já. Quase chegando na menopausa. Não, não fala que eu tenho 33, as pessoas vão acreditar, véi. Mas é verdade? Vinte e cinco, véi. Não, porra, desde que eu tenho 19, eu os carvalho que eu tenho 30, véi. Duas coisas que não vai ficar puto. Falar mal do Kino West e a high dive dele. Exatamente, cara. O amigo passando com a música do Bolsonaro. Eu tô com o Bolsonaro e o Bolsonaro vai ganhando. Caramba, que fita. Caramba, que fita. É isso que eu conheço. Aí eu fui lá, os caras realmente é igual na TV, véi. Todo de verde e amarelo e tal. Mó engraçado, cara. Um grande salve aí pros bolsomin... Ah, não, não, não. Não pode falar esse tipo de coisa. Tem que ser contra. Ai, ai. E o Daniel Silveira, hein? Eu nem sei direito o que aconteceu isso aí. Só vou na pilha. Eu vejo lá no Twitter, lá. Eu vi lá que o Bolsonaro deu um induto pra ele. Eu não sei direito o que é induto. É tipo, é perdão, né? É perdão presidencial. Mas aí se o presidente pode dar perdão... Ele é Deus agora? É, tipo isso. Do país. Quem perdoa é presidente. Quem perdoa é presidente, não é mais Deus. Quem perdoa é só presidente. É, pô. Esse aqui foi pica, esse caso aqui, mano. Como é que vocês estão, família? Eu apareci e trago novidades. Oi, tem. Vamos pra festa comigo hoje, família? Hoje eu posto tudo. Ele vai fazer festa, eu vou postar tudo, hein? Ele entrega. Festinha de milhões. Eu queria ter esses empêndios de fazer story, véi. Os caras fazem o documentário do dia a dia, sabe? Até aí, beleza. O afterzinho lá do... O que eu te seguir. Nossa, durou ruim. Nossa, durou uma história. O cara invadiu o nosso bangalô, quebrando todo o som. Caralho! Caralho! Mas ele perguntou. É verdade, foi uma pergunta. O cara invadiu o nosso bangalô, quebrando todo o som? Não, que nem teve uma parada, cara. Teve uma... Na época lá, que o irmão dele faleceu, né? Ele foi postar que ele estava muito triste. Mano, é até meio errado. Mas ele postou um monte de emojizinho rindo, véi. Chorando de rir, véi. Chorando de rir. Mano, deu uma dó dele errando os emojis, véi. Mas ele erra até acento. Dá pra entender agora, véi. Como é que você arranca a educação, se você já usia todo? Nosso cara tem a voz do empresário do luva de pedreiro. É ele ali. Capaz. Eu tô tentando aqui... Tô tentando aqui... Não sei, não sei. Tentei pensar em alguma coisa que o empresário do luva de pedreiro faz. Mas é, mais um dia bom de trabalho. Né, Irã? É isso mesmo? Alô de pedreiro? É. O que você fez hoje? O que você fez hoje? Hoje eu comi... Eu comi... Ressarão Antique. É isso. Família, tá tudo bem, graças a Deus. Só passando pra dar um salve a vocês. Tiroteio agora, pô. Rapaz foi atuado, vai tomar a multa. Abrimos um boletim de ocorrência contra ele, certo? Que loucuragem, hein, cara? Até o MC Gui, né? Se envolvendo e brigaiada com o vizinho, véi. Em briga de vizinhos, idosa acusa homem de clonar celular e hackear seu Wi-Fi. Nossa. Nossa, essa aí é inteligente, hein? Bom dia a todos. Aqui, ó. Eu moro aqui. Essa aqui é a vizinha, hein? Divirgem. Ela tá falando... Primeiro ela falou que eu roubo a internet dela. Tá aqui meus carnês de internet, que tudo que eu pago... Você não rouba, você clona. Depois ela falou que eu clonei... Ela falou que eu clonei o celular dela. Aí ela falou que eu mandei foto do meu p*** pra ela e falei um monte de absurdo e barbaridade pra ela. Tá tudo aqui. Agora ela vai ter que provar o que ela tá falando. Ela falou que eu chamei ela no zap, que eu converso com ela no zap. Ela tem aí o meu... Nossa, véi, inventa tudo isso, né? Muito menos eu... Tá apaixonada por ele, então. E pôs a sua figurinha, o bonequinho lá. Não sei se foi você, se foi você. Eu só sei que... Não acusa meu filho, não. Eu não sei. Não acusa meu filho, não. Eu só sei... Eu só sei... Eu só sei que você... Só tá bom, vamos lá. Ela afirmou que você falou... Eu falei, eu tô procurando alguém, eu só queria saber que é você. Ela tem uma voz de personagem, né? É, é. Parece que ela tá sendo dublada. Não, parece uma... Parece o que vai que cola, tá ligado? No Muncho. Parece uma sketch do Porto Surdo. Entendeu? Agora, vocês estão vendo o número que ela tá falando. Eu vou falar pra vocês agora o meu número. O meu número. Não, 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 não. Por que você sabe o teu número não, rapaz? Não, ele tá querendo se aparecer já, né? Querendo divulgar o próprio númerozinho dele aí. Tá passando o zap aí pra... Tô começando a acreditando a veia. Tá querendo passar o zap pros outros aí pra mandar a rolinha, né? Eu só tô medindo aqui, né? Não interessa! O muro é meu! Tá bom? O muro é meu! O muro não é teu! Mas aqui é esse pedaço que eu posso andar aqui. Não interessa! O muro é meu! O muro é meu! Não é teu! Eu não tô dizendo que o muro não é seu. Eu vou medir aqui pra mim... O muro é meu! O senhor tá me ameaçando com esse facão? Você que sabe! Não meça nada no meu muro. Pro teu bem! Pro teu bem. Meça! 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 Mas que neurônio é essa que não pode medir o porro do muro, velho? Não, essa veia aqui, eu acho que ela deve estar nos Estados Unidos, né mano? Nos Estados Unidos é normal, né? Ela é uma... Redneck versão BR. Deve ser sulista, pode achar dessa bandeira. É o sotaque! É o sotaque, né? É o sotaque, velho! Verdade, né? Essa é a personalidade também, né? Meça! Pode me dizer que vai falar meça, mano! É verdade, né? Meça! Meça! Mas meça! Meça, se tu tem coragem, o muro é meu! Você não vai meçar! Você não vai meçar no meu muro, entendeu? Meça! Meça pra você ver! Enfim! Rapaziada, posso meçar o seu? Enfim! Obrigado por este vídeo! Valeu e se inscreve! Lembrei do vídeo do Michael com a fita métrica, tá ligado? Eu vi!